Fala Brazucada de Plantones! Beleza? Como é que cês tão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Hoje, um vídeo muito diferente aqui no canal, vocês tão vendo eu dirigir aí um Jaguar 2002. Esse carro entrou na troca de um veículo lá na loja e eu simplesmente tô vindo trazer ele aqui no leilão pra poder vender. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouco pra vocês do carro e contar o motivo pelo qual eu vou vender no leilão, beleza? Antes de mais nada, se inscreve em todas as minhas outras redes sociais que estão abaixo aqui na descrição desse vídeo. Galera, eu dei uma sumida das redes sociais. Tem muita coisa acontecendo legal demais da conta. Dei uma emagrecida. Enquanto eu tô fazendo regime, alguns de vocês que me acompanham lá no meu outro canal, Rodrigo Lopes USA, aqui no YouTube, já viram que eu dei uma emagrecida e vou emagrecer mais, cuidando da minha saúde e muitos projetos estão por vir. O que que acontece? Eu tanto posso comprar, quanto eu posso vender carro nos Estados Unidos, nos leilões. Leilões estes que eu sou licenciado pra comprar e vender. E não é leilão como Coparte do Brasil, não. Tá? É um leilão aonde eu posso vender. Eu tô indo dirigindo o carro pra lá. Então, vocês podem ver. O carro tá dirigindo, o carro tá todo tranquilo, tem 82 mil milhas, tudo tranquilo. Porém, um Jaguar 2002, ele pode ter, ele pode me dar uma dor de cabeça muito grande. Por quê? Isso é um carro V8, um carro antigo, um carro velho. E por mais que esse carro vai vender muito barato no leilão, eu prefiro vender ele barato lá, do que vender barato pra alguém na loja. E é óbvio o motivo. Se eu vender esse carro pra alguém na loja e esse carro deram um problema, a pessoa vai atrás de mim pra poder reclamar. E isso aqui é uma caixinha de surpresas. O carro tá dirigindo bem, tá tudo beleza. Mas o valor que eu peguei ele na troca, me permite vender ele lá, pelo preço que vai dar. Eu prefiro. Prefiro torrar ele lá, do que vender na loja e correr o risco da pessoa ter problemas. A manutenção desse carro aqui é difícil. A manutenção desse carro aqui é muito complicada. Não é qualquer mecânico que faz. Difícil de achar peça. E eu optei, então, por trazer pra vender no leilão. No leilão eu vou vender ele sem garantia nenhuma, obviamente. Vou vender ele sem garantia nenhuma, pra não ter o risco do comprador vir atrás de mim, se algo acontecer. Isso porque eu posso vender com ou sem garantia no próprio leilão, tá? Então, tô indo pra ali agora. Leilão aqui perto mesmo da loja. O acabamento desse carro é fenomenal. Olha só. Pra idade dele, muito bonito o acabamento dele. Bancos em couro, teto solar. A milhagem dele bem baixa, de 82 mil milhas. Esse aqui é o Jaguar XJ8, se não me engano. E, cara, que gostoso. Que gostoso. Porém, a gente tem que ter muita cautela. Odeio dor de cabeça. E, definitivamente, vender esse tipo de carro pode trazer uma dor de cabeça muito grande, tá? Chegando lá, eu filme ele do lado de fora pra vocês. De repente chegar aqui, vou mostrar pra vocês agora o Jaguar. Tá um vento danado. Então, se tiver passando um barulho aqui, é por causa do vento, tá? Então, esse é o Jaguar que eu disse pra vocês, ó. O Jaguar XJ8. Vou dar um 360 aqui, pra que vocês possam ver. Tem até um policial ali no fundo, ó lá. Aí, ó. Esse aí é o Jaguar. Tá vendo, ó? 2.000 e 2. 82 mil milhas. Vou vender ele aqui no leilão. É um carro que tem as suas particularidades. Aí, ó. Carro mais velho, obviamente. V8ão. Olha o interior dele, ó. Tá vendo? Vou mostrar o motor dele pra vocês. Ó. Aí, ó. Tá vendo, ó? Jaguar V8 4.0. Tá vendo aí? Rodrigo, quanto custa um carro desse hoje, nessas condições, se você fosse vender ele numa loja? Ó. Você acha desse carro hoje, na rua, entre 2.500 dólares a 5.000 dólares? Vai depender muito da condição, vai depender muito das milhas, vai depender de uma série de fatores. E é óbvio também que você acha esses carros em valores menores. Obviamente que não estaria numa condição como essa tá. Pra um carro, dois mil e dois, esse carro tá em excelentes condições. Pode ver que não tem podre, não tem... É, o banco tá assim. Mas também não pode esperar muito de um carro desse ano, né? Tá vendo? Então, deixa eu ver aqui, ó. Ó. Os bancos de trás. Tá vendo? Quanto que eu acho que esse carro vai dar aqui no leilão? Eu acho que esse carro vai dar aqui no leilão, sei lá, uns 1.700, 1.500 dólares aqui no leilão. Tá? E por esse valor, eu posso entregar ele aqui sem problema nenhum. Porque o valor que eu peguei ele foi um valor que me permite entregar ele e eu não ter prejuízo. Tá vendo? Então, é isso. Eu não vou correr o risco de vender esse carro na loja e poder ter, talvez, um problema com o carro mais velho. Se fosse um carro mais velho, com uma alutenção mais barata, não tinha problema nenhum. Eu podia vender. Vamos supor se esse aqui fosse um Honda, se esse aqui fosse um Toyota Corolla, se fosse um Toyota Camry. E o amigo, com certeza, eu ia vender na loja e eu não ia ter dor de cabeça. Mas um carro desse é uma caixinha de surpresas. Você pode, às vezes, comprar um carro desse, ele te dá um problema de transmissão. E pra você arrumar a transmissão num carro desse, é mais de 2.500 dólares. É mais do que, às vezes, o preço do carro inteiro. Então, eu vou vender aqui, pode ser que alguém precisa de um carro desse porque tem outro pra montar em cima. Ou precisa desse pra poder mandar pra outro país. Não é o perfil de carro que eu tô acostumado a trabalhar, de vender aqui. Foi uma troca. Entrou no negócio, do mesmo jeito que eu peguei, do mesmo jeito que um dia alguém teve. Com certeza, outra pessoa aqui vai comprar e vai ser muito feliz com ele. Então, a gente tem que saber a hora de comprar, a hora de deixar ir. Agora é a hora de deixar ir. Eu já tirei a placa. O Rafael tá ali me esperando. Rafa! Você combinou no HR-V, Rafa? Você ficou bem bacana dentro de um HR-V. Não acho, não. Olha aí a carinha do Rafa. Beleza? Eu tenho medo, isso aqui eu tenho que vender pro pessoal aí. É? Mas tá gostoso. Você estuda aqui, fica bem aqui dentro. E o carro tá gostosinho? O carro tá ótimo. Gente, isso aqui, isso aqui é sinônimo de economia. Né? Cabeça branca, olha lá. Dono da lancha, dentro de um HR-V. E aí, galera. O que acharam do HR-Vzinho? Bem, vamos levar o bichão lá pra dentro. É só deixar. Já fiz a inscrição dele no leilão. Vou colocar lá pra vocês verem. É só chegar, estacionar e deixar. Vem aqui, ó. Tirou aqui. Colocar ele lá dentro pra vocês verem. Colocou aqui, ó. Passou. Pronto. Colocou aqui. Puf. Não sei se ele vai pegar de novo, porque a bateria tava ruim. Aí, ó. Ali estão os carros que vão passar semana que vem. Aqui estão os carros que estão entrando. De cara, tem uma caminhonete aqui. Muito bacana essa GMC. Olha aqui. Uma GMC bem baixinha aqui, que também vai passar. Olha aqui, ó. Caramba, bicho, olha. Isso aqui é uma Sierra 1500. Que ano que é esse carro? 1981 essa caminhonete. Aí, ó. Isso aí eu tinha coragem de mandar pro Brasil. Será que se eu mandasse uma caminhonete dessa pro Brasil, dava bom? Por falar nisso, já queria abordar esse tema com vocês. Eu acho que eu vou começar a mandar carro pro Brasil, viu, gente? Olha aí. Eu acho que eu vou começar a comprar carros pra vender no Brasil. E acho que vou começar a comprar carros no Brasil pra vender aqui. Olha aí. Tá vendo? Você que tá vendo esse vídeo. Compraria uma máquina dessa aí no Brasa? Ó, baixinho, ó. Compraria ou não compraria? Aí. Fala comigo o que que você falaria. O que que você faria se você teria uma caminhonete dessa aí no Brasa? E aí, você compraria uma caminhonete dessa se eu levasse ela pro Brasil? Tô pensando seriamente em começar a exportar carros pro Brasil e trazer carros do Brasil pra cá. Diz pra mim nesse vídeo se você compraria uma caminhonete dessa. Deixei ele ali agora. O cara já ficou com o carro. O mais legal de tudo é que uma vez que você entra com o carro pra cá, não tem como você sair. Vou mostrar ali pra vocês, ó. Tem uns dentinhos ali, ó. Nossa, que ventão. Bem, eu vou ter que acabar esse vídeo. Tá ventando demais. Deixa o que que vocês acham aqui no comentário desse vídeo. Compraria o carro? Aquele velho, se eu começasse a mandar? Se eu começasse a mandar carros pro Brasil, importasse carros pro Brasil? O que que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Ficando aqui vocês daí. Obrigado. Tchau. Tchau.